O Brasil já não é mais aquele Brasil que o tempo levou Levou o Brasil antigo de escravo e senhor Antigamente o sofrimento era demais Remaistrou que pelo ourinho não existem mais pra si O Brasil já não é mais aquele Brasil que o tempo levou Levou o Brasil antigo de escravo e senhor Levou o Brasil antigo de escravo e senhor Levou o Brasil antigo de escravo e senhor Era demais O Brasil antigo de escravo e senhor Antigamente na cidade a carruagem era o luxo da mocidade As grandes damas, todas as parceiras, os escravos carregavam na liteira O Brasil O Brasil já não é mais aquele Brasil que o tempo levou O tempo levou Levou o Brasil antigo de escravo e senhor Senhor O Brasil antigo de escravo e senhor E o Brasil Antiga Era demais Tranque pelo ourinho, não existem mais Tranque pelo ourinho, não existe mais Tranque pelo ourinho, não existe mais Tranque pelo ourinho, não existe mais A velha porta da portela vem saudar Um rei de samba para a mocidade brincar Estamos aí, como vocês estão vendo Estamos velhos, mas ainda não morremos Estamos aí, como vocês estão vendo Estamos velhos, mas ainda não morremos A velha porta da portela vem saudar Um rei de samba para a mocidade brincar Estamos aí, como vocês estão vendo Estamos velhos, mas ainda não morremos Estamos aí, como vocês estão vendo Estamos velhos, mas ainda não morremos Enquanto a vida é esperança Fiz o velho ditado, quem espera sempre alcança Nosso teor não é humilhar a ninguém Nós só queremos mostrar o que a velha porta tem Nosso teor não é humilhar a ninguém Nós só queremos mostrar o que a velha porta tem A velha porta da portela vem saudar Um rei de samba para a mocidade brincar Estamos aí, como vocês estão vendo Estamos velhos, mas ainda não morremos Estamos velhos, mas ainda não morremos Nosso teor não é humilhar a ninguém Nós só queremos mostrar o que a velha porta tem Nosso teor não é humilhar a ninguém Nós só queremos mostrar o que a velha porta tem A velha porta da portela vem saudar Um rei de samba para a mocidade brincar Estamos aí, como vocês estão vendo Estamos velhos, mas ainda não morremos Estamos velhos, mas ainda não morremos O dia se renova todo dia Eu envelheço cada dia e cada mês O mundo passa por mim todos os dias Enquanto eu passo pelo mundo uma vez O dia se renova todo dia Eu envelheço cada dia e cada mês O mundo passa por mim todos os dias Enquanto eu passo pelo mundo uma vez A natureza é perfeita Não há quem possa contestar A noite é o dia que dorme A noite é o dia que dorme E o dia é a noite ao despertar O dia se renova todo dia Eu envelheço cada dia e cada mês O mundo passa por mim todos os dias Enquanto eu passo pelo mundo uma vez A natureza é perfeita Não há quem possa contestar Não há quem possa contestar A noite é o dia que dorme E o dia é o dia que dorme E o dia é a noite ao despertar Enquanto eu passo pelo mundo uma vez Enquanto eu passo pelo mundo uma vez Enquanto eu passo pelo mundo uma vez Quitandeiro, samba de Paulo da Portela Foi mais ou menos Por volta de 1932 Havia na sede da Portela Uma festa E um colega nosso Por nome Chocolate Também fazia aniversário E logo que terminou a festa O Paulo reuniu a rapaziada E falou assim Ô vaiad, vamos dar um pulo Até a casa do chocolate Mas precisamos chegar cantando qualquer coisa Com referência ao aniversário dele Então ele saiu com este improviso Que eu vou mostrar agora para o senhor Quitandeiro Leva cheiro e tomate Na casa do chocolate Hoje vai ter macarrão Prepara a barriga Macacata Que a boia está enfesada E o pagode fica bom Chega Só trinta litros de uca Para fechar a butuca Nesses nego beberrão Chocolate Tu avise a crioula Que carregue na cebola E no queijo E no queijo parmesão Que tandeiro Leva cheiro e tomate Na casa do chocolate Hoje vai ter macarrão Prepara a barriga Macacata Que a boia está enfesada Que a boia está enfesada E o pagode fica bom Chega Chega Só trinta litros de uca Para fechar a butuca Nesses nego beberrão Chocolate Chega Só trinta litros de uca Só trinta litros de uca Para fechar a butuca Nesses nego beberrão Chocolate Tu avise a crioula Que carregue na cebola E no queijo parmesão 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 Que carregue na cebola Oh, meu Brasil, Brasil O panteão de glória Salve os heróis da nossa história Há muitos anos atrás Felipe Camarão e outros vultos mais expulsaram Os invasores do território nacional Salve Caxias, imortal guerreiro Patrono do brioso exército brasileiro Salve o milionário da aviação Fui barbosa Imortalizou a nação Com sua rara inteligência Aquela nobre conferência Salve a febre E pro lente feriu Nós saudamos a glória do Brasil Oh, meu Brasil Nasci o campeão de glória Salve os heróis da nossa história Há muitos anos atrás Felipe Camarão e outros vultos mais expulsaram Os invasores do território nacional Salve Caxias, imortal guerreiro Patrono do rioso exército brasileiro Salve o milionário da aviação Fui barbosa Imortalizou a nação Com sua rara inteligência Aquela nobre conferência Salve a febre E pro lente feriu Nós saudamos a glória do Brasil Eu sou Manassé, irmão do Mijinha Eu sou Aniceto, irmão do Mijinha Eu sou Monarco, parceiro do Mijinha Vou cantar um samba de autoria dele Que ele fez lá por mais ou menos 1945 Por aí Sentimento Em meu peito eu tenho demais A alegria que eu tinha nunca mais Depois daquele dia Em que eu fui sabedoria Em que eu fui sabedoria Em que eu fui sabedoria Que a mulher que eu mais amava Nunca me teve amor Hoje ela pensa que estou apaixonado Mas a mentira está dando bom e errado Agora estou resolvido A não amar a mais ninguém Porque sem ser amado não convém Sentimento Sentimento E em que eu fui sabedoria Em que eu fiz mates Sempre que eu tenho demais A alegria que eu tinha nunca mais Depois daquele dia Em que eu fui sabedoria E a mulher que eu mais amava nunca escrevei meu amor Hoje ela pensa que estou apaixonado Mas a mentira está dando golpe errado Agora estou resolvido a não amar a mais ninguém Porque sem ser amado não convém Agora estou resolvido a não amar a mais ninguém Porque sem ser amado não convém Agora estou resolvido a não amar a mais ninguém Porque sem ser amado não convém Agora estou resolvido a não amar a mais ninguém Porque sem ser amado não convém Vou-me embora, vou-me embora Eu aqui volto mais não Vou morar no infinito e virar constelação Vou-me embora, vou-me embora Eu aqui volto mais não Vou morar no infinito e virar constelação Portela apresenta Portela apresenta Procureta de sons Pilates do sertão, a mata virgem Assombrada com mil tentações Tia rainha, mãe do mato Oi, macunaíma, pai chinô Ao luar se fez poema Mas ao filho encarnado Toda maldição levou Macunaíma, índio branco, catimbeiro Nego, sonto, feiticeiro Mata, cobre, dá um nó Macunaíma, frito, branco, catimbeiro Nego, soso, feiticeiro Mata, cobre, dá um nó Se em forma de estrela A macunaíma dá Um talismã que ele perde e sai a vagar Ora se canta Canta, irapuru, encanta Liberta a mágoa do seu triste coração Neguinho do pastoreio Foi a sua salvação E derrotando o gigante Era uma vez que a irmã Macunaíma volta com a muiracitã Maturriara Na luta e no amor Quando sua teta para Sempre o monstro levou E nossa heróia se encantou Vambora, vambora Meu arquivo automação Vambora, comandando a bateria da Portela Vambora, vambora Meu arquivo automação Vambora no infinito Que vira constelação Portela apresenta Portela apresenta O pão, pão, pão e tradições Mata, cobra e tal, dó Macunaíma, quinto, branca e céu Olha a porta aí na parada Quem é todos tem céu Mata, cobra e tal, dó Se em forma de estrela A macunaíma dá O talismã, o talismã, o talismã que ele perde Sai a vaca Ora se canta Canto irá por um e canta Liberta a mágoa do seu triste coração Megrinho do pastoreiro Foi a sua salvação E derrotando o gigante Era uma vez que a irmã Macunaíma volta com a muiracitã Maruviar a cantora Que beleza Vambora, porteiro E o amor Olha isso aí, minha gente Quando sua terra para Sempre o monstro levou O nosso herói assim cantou Vamos embora, vamos embora Eu aqui volto mais não Vamos morar no infinito Que virá constelação Vamos embora, vamos embora Eu aqui volto mais não Vamos morar no infinito Que virá constelação Esse foi o primeiro samba Que Paulinho da Viola fez Ao chegar na portela De parceria comigo Leva um recado Leva um recado A quem me deu tanto de sabor Diz que eu vivo bem melhor Agora sim, vivi no passado Foi um sofredor Agora já não sou O que passou Passou Agora já não sou O que passou Passou Leva um recado Leva um recado A quem me deu tanto de sabor A quem me deu tanto de sabor A quem me deu tanto de sabor Vai dizer a minha ex amada Vai dizer a minha ex amada Que é feliz Meu coração Mas que nas minhas maluco Eu não esqueço Eu não esqueço dela não Eu não esqueço dela não Cidade de São Sebastião O teu cenário histórico passamos a ilustrar O sonho do teu fundador que está subiçado Simbolizando em cantivos alegres O que vem se exaltar Estão consumados, cidade deus e deus Apologia aos teus cultos imortais Vildade vasta natureza Aquarelo universal Os sandistas se elegeram o som da música A nova Guanabara, eterna capital Tem cantos mil Larará, larará, larará O orgulho do meu Brasil Larará, larará, larará O orgulho do meu Brasil Cidade, cidade De São Sebastião no Rio de Janeiro Rainha das paisagens, larará no mundo inteiro O teu cenário histórico passamos a ilustrar O sonho do teu fundador que está subiçado Simbolizando em cantivos alegres O que vem se exaltar Estão consumados, cidade deus e deus e deus Apologia aos teus cultos imortais Vildade vasta natureza Vildade vasta natureza Aguarelo universal Os sandistas se elegeram o som da música A nova Guanabara, eterna capital Tem cantos mil Larará, larará, larará O orgulho do meu Brasil 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 O orgulho do meu Brasil Larará, larará, larará A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL